Oi gente, hoje quarta-feira é dia de quê? Me conta aí. Hum, você sabe de quê que é? Vamos parar de lenga-lenga e vem comigo. Então gente, nós vamos precisar para esse pão 3 ovos inteiros 50 gramas de queijo parmesão do bom, tá gente? Ralado 1 xícara de farinha de amêndoa 4 colheres de leite Eu dissolvi o leite ninho, tá? Perdi 4 colheres 1 colher de sopa de leite ninho 5 colheres de sopa de azeite 1 colher de sopa, essa tampinha gente, dá 1 colher de sopa de fermento, tá? E aqui eu untei com a manteiga sem sal E polvilhei queijo parmesão Ah, eu vou usar também esse chamichurri de ervas finas, tá? Vou colocar, vou polvilhar um pouquinho nele Para dar um gostinho de ervas finas Então vamos começar? Aqui no liquidificador nós vamos bater Os ovos O azeite As 4 colheres de sopa de leite 1 colher de sopa de leite em pó Eu tô usando o leite ninho As 50 gramas de queijo parmesão Medir, tá gente? 50 gramas certinho aqui A xícara de farinha Que eu tô usando a farinha de amêndoa Tá? Você pode usar a farinha de coco No final eu vou usar aqui, ó O fermento, tá? A colher de sopa que é o que vale esse daqui, tá? Vamos bater todo Pronto Deixa eu batido, tudo batidinho bem direitinho Não leva sal, gente, por conta do parmesão, né? Que é bem... Agora se vocês acharem que tem que levar sal Vocês coloquem um pouquinho de sal, tá? Vou usar aqui um raspa tudo Vou usar aqui um raspa tudo Eu coloquei o parmesão aqui polvilhado Tá? Aqui, ó Eu só piquei o ervas finas aí Vou dando uma mexidinha bem de leve, sabe? Só pra ele assentar aqui dentro do pão Vamos ver se é que tá mal, sério Se eu tô acrescentando na receita Essa erva fina aqui Porque tem outro tipo de ervas finas Que a gente, né? Pode estar colocando e tal E é bom que também vai dar uma salgadinha Para que eu não fique muito salgado Agora, aqui em cima também Eu vou salpicar queijo parmesão Você vai assim, gente, ó Acertando pra não ficar o pão todo Pra ficar certinho, né? Ele tá baixinho Mas eu acredito que vai crescer Por conta do fermento Aí agora eu vou acrescentar aqui, ó Que eu ralei já E vou acrescentar Mais queijinhos Mais queijo ralado Por cima do pão Na massa Prontinho Olha isso Gente, olha esse pão Gente, olha esse pão Eu tentei tirar Vou confessar aqui, né? Que ele, né? Ele meio que abriu o meio Mas olha isso, gente Vamos cortar ele, ó Já cortou ele Já cortou no meio, né? Mas olha que lindo Vocês estão vendo? Que lindo Ai, meu Deus Vou experimentar com vocês Gente, olha esse pão Olha isso Ah, eu vou botar um pouquinho De manteiga sem sal Eu uso essa manteiga aqui, ó Eu quero fazer a gui Mas ainda não tive tempo Com peça Ai a gente coloca aqui Uma manteiguinha Assim Olha como é que ele fica Por dentro, gente Olha isso Olha aqui, ó Tá vendo aqui? A erva fina Ó, uma manteiguinha Tá vendo? Pra der uma derretidinha Gente, fica bom demais Hum Hum Consegue o barulhinho do crack-crack? Hum Sério Vocês tem que fazer esse pão Na casa de vocês Hum Esse queijo aqui Dá uma crocância Que vocês não tem que ter Não Ele fica bem fofinho, olha Esse aqui é o finalzinho Que eu botei queijo também Mas como ele deu uma Soltadinha Hum Ó Aqui, ó Gente, fica muito macio Crocante É, eu tô experimentando de novo Porque eu não consegui sentir o gosto Sabe? Façam na casa de vocês Que vocês vão amar Então, gente Um beijo Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele gostei Não esquece de deixar o gostei, gente Me ajuda pra caraca Então não esquece de deixar o gostei De se inscrever aqui no canal Pra ficar pertinho de mim Claro, né? E lá no Instagram também MarciaJacobina79 Que eu tô sempre lá, gente Fazendo minhas palhaçadas Meu jeito mesmo, né? Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E tchau E tchau